Olha só isso daqui, eu vou aproveitar que não tem ninguém de olho no computador para fazer a minha maior figarice, eu vou hackear canais no YouTube Tá, deixa eu dar uma olhada, qual o primeiro canal que eu vou hackear? Ah, pode ser o canal do Atos, ele tem quase 10 milhões Ou então, o canal do... O que você tá fazendo, filho? Eu, eu, mãe, eu tava, eu, eu tava Oi, rápido, me ajuda a pensar na desculpa Já sei, eu tava jogando Minecraft Hum, sei, eu aposto que você tava hackeando canais de novo, né? Hackeando canais? Eu, eu, eu tava Ah, e você acha isso bonito? Eu já te falei que não pode fazer isso Ah, mas por que você tá brigando? Você disse pra mim que não era mentir pra... Você disse pra mim que não era pra mentir pra você Eu contei a verdade, você tá brigando Eu não tô brigando, eu só tô te falando que você não pode fazer esse tipo de coisa Pois eu já te falei que não pode ficar hackeando canal dos outros Porque é muito feio Ah, então eu vou brincar de quê? Não tem nada pra fazer nessa caixa aqui Essa caixa é muito pequena Eu só posso hackear canais, uai Tem um monte de coisa Olha o tamanho dessa quadra que a gente tem aqui fora Você pode jogar bola, você pode brincar de um monte de coisa Afinal você é uma criança, você tem que brincar, não hackear canais Mas eu sou uma criança esperta Enquanto os meus amigos estão jogando bola Eu já sei desmontar computadores e hackear e invadir celulares E você sabe ler, escrever, você vai bem na escola? Sim, eu sei ler e eu sei escrever E eu também sei ler em várias linguagens de programação E eu consigo programar um canal no YouTube Então por que você não vai ler um livro? É muito melhor do que ficar hackeando canais Eu já te falei que isso não é certo Tá bom, eu vou ler um livro então Ai meu Deus do céu, eu vou cair Ai tá bom, deixa eu procurar um livro aqui Tá, qual livro eu vou ler hoje? Ah, O Pequeno Príncipe Esse é bem legal Ah, você ainda tá aí, é? Sim, mas eu vou no mercado fazer umas comprinhas Mas eu já volto Não é pra ficar hackeando canais, hein? Tá bom então, tá bom Nossa, que chatice Ó, quer dizer Te amo, mamãe, então Tchau, se cuida, te amo Tchau, te amo A velha estratégia do livro sempre funciona Ela acha que eu vou ficar aqui lendo o livro Enquanto ela vai no supermercado Só que não Eu sei, já conclui que o tempo médio que ela demora no supermercado É de 35 minutos, 44 segundos, 202 milésimo Com o tempo de ida do carro dela Que deve dar mais ou menos uns 5 minutos e 45 segundos E isso se ela não parar no quinto sinal Na 24ª esquina em que fica o supermercado Aí ela deve perder mais uns 34 segundos Na volta, ela sempre pega o engarrafamento Porque ela volta em torno de 6 horas E a cidade de São Paulo é muito cheia o trânsito Ou seja, de acordo com os meus cálculos Eu tenho aproximadamente 1 hora Pra fazer o Kikijé Então, esse deve ser o tempo suficiente Pra hackear um canal no YouTube Ah, você acha que hackear canal no YouTube é fácil, meu amigo? Pois não é fácil, não Eu vou ter a maior trabalheira fazendo isso, viu? Tá bom Vamos escolher a minha próxima vítima Tá, quando minha mãe tava bem aqui Eu tava tentando hackear o Atos Mas eu não sei se eu quero hackear o Atos O canal do Atos, ele é muito famoso Mas, então ele é perfeito, né? Tá bom Vamos hackear ele aqui Ah, eu não consigo acesso neste computador Mas também, este computador é muito ruim Muito pequeno Só tem três telas Eu sei um computador que é mais potente que este Mas é o computador do papai E ele fica na base secreta E o papai fala que eu nunca posso entrar na base secreta Ai, mas e se eu entrasse lá só um pouquinho? Eu acho que não ia ter tanto problema assim, né? Ele nem tá em caixa agora, galera Então ele não vai ficar sabendo Até porque, esse é desativar o sistema de segurança Então vamos lá Essa daqui é a nossa caixa E aqui dentro é onde tem a base secreta dele Mas eu só vou entrar Se você tá assistindo o vídeo Deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Então se você ainda não curtiu Deixa o like aqui embaixo E se inscreve no canal E comenta A palavra secreta desse vídeo Que é Smile Que é o meu nome Smile Exatamente Então comenta aqui embaixo Enquanto eu tô entrando Porque eu vou dar coraçãozinho no comentário De todo mundo que comentar Agora vamos nessa Tá bom Tô deixando ir Galera O meu papai Ele tá aqui Na base secreta dele Eu achei que ele não tava aqui Mas pelo jeito Ele tá E ele não parece estar muito feliz não Olha só Ele tá trabalhando Mas Com o que é que o meu papai trabalha Eu nunca entendi direito Vamos prestar atenção Pra ver se a gente descobre Com o que é que ele trabalha O trabalho de hackear os canais do YouTube Está mais difícil do que o Tomon Os Bowers estão dificultando tudo Que saco Peraí Hackear? Se não fosse por eles Eu já teria o controle De todos os canais do YouTube E todo o YouTube seria meu Mas eles não me ajudaram Então Eu preciso parar no novo canal Essa vez vai acabar com eles Só depois disso Eu teria o controle total do YouTube Sem conceito meu Como assim? Tomar o controle dos canais inteiros do YouTube pra ele? Meu Deus do céu, galera O papai Ele realmente hackeia canais no YouTube Ai meu Deus Eu fiz barulho Ai meu Deus Desculpa Sou eu É porque Eu sei que eu não deveria estar aqui Mas eu errei um caminho na caja E ai caí caminho Caindo pelo cano E ai eu apareci aqui Parece que você estava Me esbilhotando É não, não Me esbilhotar Jamais Essas coisas não é comigo não, papai Eu só estava aproveitando Pra conhecer os arredores da nossa caja E caí aqui Nossa, que lugar legal Esse que você tem aqui embaixo O que você faz aqui? Nada, nada Só um pouco de trabalho Mas esse não é o lugar pra crianças Então você precisa ir embora agora Ah, tá bom então, né Ah, pera Mas aqui? Ah, tá bom então Mas eu já tenho que ir Eu não posso ficar aqui com você Eu posso ficar mexendo esses computadores Quietinho, hein Vai embora, filho Tá bom, nossa Mas você parece bravo, hein, papai Tá bom Eu vou nessa então, papai Até logo Galera Vocês viram já Eu entrei na baixa secreta do papai Mas ele não deixou eu ficar lá dentro O que será que ele está fazendo? Eu escutei algo Sobre um baita plano Pra poder hackear o YouTube E tomar o controle de todos os canais Mas eu não sei o que significa isso Enfim Vou voltar pra minha brincadeirinha de hackear canais Porque é isso que eu faço de melhor Hackear canais no YouTube Então Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de enviar esse vídeo Pra todo mundo que você conhece Pra poder conhecer a minha família Eu sou o Smiley Aquele é meu papai bad E a minha mamãe love Ah Ela está quase voltando já Já deu a hora dela chegar Mamãe Eu sou oím Eu sou a Controller Eu sou aissements Eải Uma Eu sou a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma